O mebendazol, ele serve para vários tipos de aumentos aí, né, parasitas, como é o interóbitos vermiculares. Vai aparecer aí para vocês uma tabelinha, né, mostrando aí quais são os vermes que o mebendazol, ele abrange. Ele abrange também, além do interóbitos vermiculares, abrange o tricúris, tricúris, ascaris, nubricóides, o ansilostoma, o necátor e a tenha. E como é a forma de tomar o mebendazol? O mebendazol, ele é tomado, dependendo se for criança ou adulto, vai mudar aí as quantidades, né, de ml, mas seria duas vezes ao dia durante três dias.